Na ponta esquerda, Rojas, sai o Chile. Finalmente começa o jogo para o torcedor de Ribeirão. Presque aguardou, deixando para Júnior. Primeiro cruzamento para a grande área, Reinaldo, dois na bola aparecendo no lateral esquerdo, Mário Soto, Batista, bateu para o gol. O primeiro corte foi na hora certa, é feito pelo Mário Soto. Gatica com o lateral direito, Garrido. Três brasileiros, Batista, lateralmente para a subida de Edevaldo. Questão de acreditar, bater para o gol, Edevaldo. Bateu à esquerda da meta chilena. Dubô, Cazelli foge pelo comando, Yannis também. O lançamento seria para Yannis, Oscar e Valdir Pérez. Está fora da grande área. Olha o que ele arrombou, de presente. Pou a bola, Cazelli, o gol do Chile, pintou no peito, matou o Edinho. A defesa está saindo, querendo espremer o meio do campo e o próprio ataque. Aqui atrás, ou fica Edinho sozinho contra o Cazelli, ou fica o Oscar sozinho contra o Cazelli. É um mau negócio isso, hein? Olha o Júnior, arriscou da internação. Não está muito satisfeito, não. Vale a pena ver de novo o tiro. Viu a indicação do Júnior? Edevaldo, Paulo César. Entre dois, ainda Paulo César. Tem que recorrer a Edevaldo. É um jogo de calma, muita calma. Pra Zico. Tirou, Marissoto. Paulo César. Edevaldo. Saiu o cruzamento. Júnior. Zé Sérgio, um pouco mais de velocidade, de ritmo. Bateu Zé Sérgio. Júnior. Zico. Boa progressão. Edevaldo. Reinaldo. Pra Edevaldo. Na velocidade aparece Marissoto. Júnior. Zico. Paulo César. Edevaldo. Boa triangulação. Resta vez se pega. Pegou o cruzamento. Osben. Largou ninguém na sobra. Tem que tirar dali Marissoto. Oscar sai da zaga central. Vai lá pra grande área. Está chegando aí agora. Cobrou o Zé Sérgio. Oscar desviou. Passa assustando. Passa assustando. Uma boa chegada de Oscar. Veja bem. Quase, quase. Valenzuela. E presente. Júnior. Sócrates. Zico um pouco mais livre. Zico. Parteu pro gol na direita. Gol! Naço de Zico. Gol de Zico. Gol do Brasil. E libera um preto Zico. Uma bomba sensacional. E aí a categoria de Zico. A qualidade do craque. Um para o Brasil. Sócrates. Colaboração perfeita do Sócrates. Se ele é selecionado brasileiro, joga bem. É só um pouquinho mais de calma que entra a parte. Sócrates cobrando. Osben. Zero para o Chile. Aqui em Ribeirão Preto. Daí a cobrança de Sócrates outra vez. Bola. Alguém deu um toque nela. Esporte é participação. 81 anos do esporte na Globo. Olha o Chile chegando com perigo. Cazelli dominando o pé esquerdo. Valdir Pérez toca nela ainda. Quase, quase empata a partida aqui em Ribeirão Preto. Na dividida. Ganhando de Oscar. Genas 1 na barreira, hein? Cobrando o Edervaldo. Sócrates. Não conseguiu dominar. Outra vez, um contra um. Yanes Boscar. Yanes. Saiu o tiro. Valdir Pérez observa. Bom tiro de bom valer. É lógico. Os chilenos comemorando este tiro a gol. Não puxou o Zico, não. Por cobertura, tiro de meta. Por cobertura, para Valenzuela, Edinho. Mal, Bigorra. Termina o primeiro tempo a Pitô. Ouça alguma coisa dos jogadores do Brasil neste final dos primeiros 45. Com o placar de 1 a 0. Eu vou aqui conversar com o lateral Júnior. Júnior. Na grande arestão, Paulo César, Reinaldo, Zico, Sócrates. Chegou o Edinho. Olha o toque de cabeça. Gol! Reinaldo para o Brasil. Brasil. Reinaldo para o Brasil. Tocando de cabeça no canto direito do goleiro, Mário Osberg. Segundo pau. Na segunda trave. Está aí a cobrança do escanteio. E a subida. Bom reino de partida. 382. O jogo que define a classificação brasileira. Sócrates. Edevaldo. Zico. Edevaldo passou sem bola. Zico. Ganhou do primeiro. Bateu para o gol. Bateu mal. Não viu o Sócrates penetrando pela meia. E o Edevaldo penetrando pelo lado direito. A seleção brasileira será desfeita depois do jogo de hoje. Se reapresenta no hotel das Panheiras, no Rio de Janeiro. Na repetição, você viu que o Edevaldo passou de um lado e o segundo. Zero para o Chile. O Chile começa a disputar as eliminatórias no dia 24 de maio. Em Guayaquil contra o Equador. A bala até a direita do Garrido. Bom valer. Ficou o Batista. Tentativa de Cazelli. Boa. Tabela Valdir Pérez. Gol! Do Chile! Cazelli penetrando pelo biolo. Tocando de... Valdir Pérez para a pequena torcida. Chilena comemorada em Ribeirão Preto. Cazelli número 9. É oportunista. Porque todos marcavam ou pensavam no zirco. E o Reinaldo entrava sozinho. Rojas. Na ponta esquerda é boa a progressão de Bigorra. Bateu fechado. Tocou em a trave. Ela tocou na trave. Ela fez uma curva. Saiu, mas voltou e bateu na trave. Revelance de mágico. Ela foi na linha de fundo, mas voltou. Por isso que muita gente não entendeu a atitude do Valdir Pérez. Porque o Valdir Pérez ficou para fora. Mas ela foi e voltou. Veja bem. O Valdir até parou, ficou tranquilo. Vai bater na trave. O pesamento, eu acho que é difícil ter uma definição. Porque sim, vai jogando. Aquele que tiver mais condições, entra jogando. Entra no segundo tempo. Eu acho que é válido a alteração. Fala, Erjo. Muito equilibrado. Muito equilibrado. E o tiro do Júnior. A bola foi caindo, caindo. O goleiro está... Batista. Deu certo. Edevaldo. Lançamento para Serginho. Boa subida. Quem vem de trás? Júnior. Uma bomba do lateral esquerdo que passou do lado do goleiro. Doze, velho. Valeu, nos aplausos também. Serginho para trás. Olha como chega o Júnior. É que ela chegou a quicar um pouquinho. Início de jogada com o Zico pela meia. Edevaldo. O Éder passou Sócrates. Ainda Éder para Sócrates. Serginho. Valenzuela cortou. Sócrates recuperou. Ele, Eder. Edevaldo. 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 Bateu para o gol. Ouspen. Deve entrar no lugar do jogador Cazelli. Recebendo Sócrates para o Brasil. Dois a um. Placar. Trinta. Segundo tempo. Serginho. Júnior. Éder. Éder. Júnior. Júnior bateu. Bom valer. Rojas. Seria para a Herrera. Ganhou. Pode se complicar o Brasil. Olha o cruzamento perigoso. Oscar tirando. Zico voltou, mas não dominou. Rojas bateu. Valdir Pérez. Quase, quase. O Valdir estava acompanhando o lance um pouco adiantado. No bate e rebate. Quase que o Valdir é traído e o Chile empata. Veja bem. Bem encostado com ele. Meu Deus do céu. Dentro da área. É difícil isso? Sócrates. Edevaldo Sócrates. Davao lateral direito brasileiro. Lançamento para Serginho. Toque de cabeça. Mais grande intervenção do Mário Osmey. Mas ele tem uma facilidade. Veja bem. Ele subiu com o braço esticado no golpe de cabeça de Zico. Com uma mão só. Dois se projetam. Primeiro Batista. Segundo Edevaldo. Um deixou para o outro. Outro para o outro. Batista. Éder. Zico na ponta esquerda. Serginho no comando. Pedindo a bola. Lá vai, Zico. Serginho. Ajeitou. Pé esquerdo. Bateu. A direita. Boa jogada de Serginho. De um lado a defesa se lamenta. Ele, lógico. Abriu a brecha e bateu para o gol. Gritou mais alto e recebeu a bola. Bola brasileira com o Júnior que coloca rapidamente o Eder. O Serginho está livre e tem condição. O Júnior passou. Bateu o Eder. 40 minutos 30 segundos. Está aí o tiro do Eder. Sócrates foi batido. Lá vai o Chile. Batendo para o gol. Valguir Pérez. Um tiro perigosíssimo do jogador Rivas. Mais uma vez. O Júnior está chegando agora. O pobre do Batista foi no meio e teve que correr pela... Com dois jogadores do Chile. Na ponta esquerda, Bigorra. Podia cruzar. Cruzou. Rojas virou. Esporte é disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Tudo é normal. Agora, eu achei, nesse jogo, do meio do campo para frente o time vai bem. Não há problema nenhum. Alguma jogada. O jogo, inclusive, muito fechado por parte da seleção chilena. Agora, com erros claros dentro da nossa defesa. Dois homens com quatro homens lá atrás. Nós ficamos tontos. É preciso uma correção urgente. Mas, de uma maneira geral, a seleção está bem. São erros que podem ser corrigidos com o decorrer do tempo e dos treinamentos. Olha o Eder batendo fechado. Osprey tirando. E a falta marcada pelo árbitro Romualdo Arpifílio. Você viu várias vezes enquanto o Gerson falava, o Tele fazendo sinais assim com a cabeça que não estava gostando nada da saída de bola da defesa brasileira. Tempo regulamentar esgotado. Vai terminar mais um amistoso internacional que a Globo mostrou para você direto de Ribeirão Preto. Dois para o Brasil. Um para a seleção do Chile. No próximo domingo, dia 22, Brasil-Bolívia no Maracanã. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vai apitar Romualdo. Fim de espetáculo. Fim de espetáculo. Eu estou aqui rapidamente.